Bom, mais uma vez, segundo período, eu vim aqui pra mostrar o alfabeto pra vocês, o alfabeto minúsculo cursivo. Aqui a gente tá vendo algumas letrinhas, e hoje eu não vou fazer todo o alfabeto com vocês, não. Eu vou trabalhar o alfabeto até a letrinha que a gente vai trabalhar hoje, que é a letra J. Então, a gente vai fazer o alfabeto até a letra J, depois fazer a família de todas as letrinhas até a letra J. Dessa forma, a gente vai trabalhando aos pouquinhos o alfabeto, e de uma forma que a gente possa guardar as letras e suas famílias, tá certo? Então, vamos começar olhando, ó, a letrinha A, vai repetindo, comprou? B, a letrinha C, D, E, F, G, O, H, I, J. Você viu que a Pró trabalhou até a letrinha J. E aí, o que acontece? A gente vai fazer a família dessas letrinhas, tá certo? Então, a gente vai fazer a letrinha B, não é isso? C, D, F, G, H, e a letrinha J. E eu fazer a família de cada uma dessas letrinhas. Você se lembra que a Pró falou que no alfabeto a gente pode encontrar, além das sílabas, além das consoantes, as vogais. Então, a Pró vai marcar com a canetinha verde apenas as vogais. Então, ó, A, E, I, O, U. Cadê o U? Tá aqui embaixo. Elas são as vogais, ó, A, E, I, O, U. Então, você já sabe que aqui são as vogais. Todo o restante, todas as letrinhas que a Pró não fez no círculo verde, são as consoantes. E são elas que a gente vai fazer as sílabas, tá bom? Então, vamos começar pela letrinha B. Qual é a sílaba da letrinha B? Que a Pró costuma falar que é a família da letrinha B. Vamos lá? Bá, Bé, Bi, Bó, Bu, Bão. Bão. Da letrinha C. Qual é a família da letrinha C? Cá, Cé, Cí, Có, Cú, Cão. Da letrinha D, ó, letrinha D, ó. Dá, Dê, Di, Dó, Du, Dão. Muito bem. Dá a letrinha F. Fá, ó. Fé. Fí. Fó. Fú. Fão. Mas, Pró, cadê aquela listinha, aquele tracinho que a senhora pedia pra gente colocar, pra ficar arrumadinho, bonitinho? Pronto, tá aqui, ó. Bem bonitinho, ó. Pró, não esqueceu, não. Pronto. Vamos pra letrinha G. Gá, Gé, Gi, Gó, Gu, Gão. Muito bom, Gão. Ó, tracinho. A letrinha H, aí você bota A, E, I, O, U, Âu. Como a Pró falou, a letra H é uma letra muda. E a letra J, Já, Gé, Gi, Jó, Ju, Jão. Então, aqui a gente botou o alfabeto e as sílabas dessas letrinhas, da letra B até a letra J. E aqui eu quero que vocês entendam que tudo aqui é igual, ó. Todos, ó. Bá, Cá, Dá, Fá, Gá, A, Já. Você viu que tudo é igual, ó. Todos aqui, ó, tá vendo? Iguais, iguais. Então, você tem que saber a família de cada letra. Se a Pró chegar pra vocês e falar, quero saber a família da letrinha R. É fácil. Dá a letrinha R. Rá, Ré, Ri, Ró, Rú, Ró. Então, por isso que a Pró quer que vocês prestem bem atenção no alfabeto, treinem em casa. Eu agora vou começar a trabalhar aos pouquinhos com vocês, pra vocês irem treinando, tá certo? E aprendendo a família de cada uma dessas letrinhas. Um beijo e saudades. Olá, segundo período. A gente tá sempre acompanhando o alfabeto e suas letras. A gente tá sempre trabalhando as letras do alfabeto. A Pró mostra pra vocês o alfabeto completo, mas escolhe letras pra poder trabalhar. O que eu quero que vocês consigam é identificar a letra que a gente for trabalhar, independente de seguir a ordem ou não, tá bom? Então, nessa atividade aqui, a gente tá começando a trabalhar a letra J. Então, vamos prestar atenção no que se pede. Agora, faça um bonito colorido nas gravuras cujo nome comece com a letra J. Então, aqui temos algumas. Jangada, gaiola, janela, gato, jipe, galo, garfo, jacaré, goiaba, jaula, gaveta e jogador. Então, tudo que for com a letrinha J, janela, jaula, jipe, jogador, você vai pintar jacaré, tudo com a letrinha J, no caso, a letrinha J, tá bom? Aí vocês vão lá e pintam bem bonitinho. Aqui embaixo, ó, continue nosso trabalho. Faça um traço vermelho somente na letra J das palavras abaixo. Então, qual é a cor? Vermelho. Embaixo de que lá, letrinha, letra J. Aonde tiver a letrinha J, vocês vão lá, ó, e faz um risco bem bonitinho. Mas a caneta tem que ser vermelha, tá bom? Aqui, ó, passe uma linha em volta das gravuras cujo nome comece com a letra J. Então, ó, começou com a letrinha J, olha, essa letrinha é igual, você vai ali, ó. Essa daqui é igual a essa? Não. Essa é igual, aí você vai, ó. Todas as letrinhas que você vê aqui, o início começa com essa aqui, com essa letrinha J, você vai e faz um círculo. Complete as palavras com a sílaba que estão faltando. Então, estamos trabalhando a letrinha J. E qual é a sílaba da letrinha J? Qual é a família da letrinha J? Que nome é esse? Jacaré, ó, já, ó, já. Aí você completa aqui. O nome da menininha, Jane. Você vai e coloca aqui. Aqui é uma jarra. De novo, já. Aqui é uma jaca. Coloca o já. Aqui é um jabuti. Você viu que ele só trabalhou a sílaba já, em todas as palavras. Então, a atividade é sobre a letra J. Aqui você vai circular, circular não, pintar apenas as figuras que começam com a letra J. Aqui você vai passar um tracinho vermelho embaixo da letrinha J. Aqui, um círculo, um nome que começa com a letra J. E aqui vai completar com a sílaba da letra J. Que é o já, 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 já. E aqui, nesse caso, só foi o já. Só foi trabalhado o já. Então, a atividade está muito fácil. É só prestar atenção e responder tudo bem bonito. Frutas e legumes. Complete com as vogais os nomes das frutas e legumes. Então, aqui a gente separou, está separado o pomar da horta. E aqui estão as frutas e o nome delas. Faltando algumas vogais, aonde vocês vão olhar aqui as vogais. E completar com a vogal que está faltando. Então, que frutinha é essa? Como é que você vai falar a frutinha? Bem devagarzinho para saber qual é a vogal. Então, qual vai ser a vogal? Aí você vai colocar nos espaços que estão vazios. Melancia. Aí você também, com a ajuda do papai e da mamãe, vai e responde essa parte. Morango. Aí do lado de cá, temos a horta. Aqui, temos aqui o pepino. Pe-pi-no. C-n-o-ra. C-n-o-ra. I-n-a-me. I-n-a-me. Então, a atividade aqui não está difícil. É só você olhar as vogais e nas palavrinhas ver qual é a vogal que está faltando para completar a palavra. E-n-a-me. 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 E aí